Numa tacada só, a CNN demitiu Monalisa Perrone, Sidney Rezende, Leandro Karnal, Gloria Vanik e mais 120 profissionais do jornalismo. A CNN. É verdade. Num só dia. Num só dia. E anunciou também o fechamento da sucursal do Rio de Janeiro. As operações jornalísticas da rede CNN no Brasil ficarão concentradas a partir de agora somente em São Paulo e em Brasília. Obviamente, outros profissionais dos bastidores também serão dispensados, porque se não tem mais o repórter, não haverá mais a necessidade do cinegrafista, do operador, do editor e de vários técnicos que trabalham em televisão. Uma péssima notícia no fim do ano. E pensar que esse canal chegou há três anos gastando mundos e fundos, contratando todo mundo, e agora demite suas grandes estrelas para conter prejuízos, para acertar as contas. Agora vocês vejam. A gente fala tanto que a TV Globo está mandando embora, não está renovando o contrato com as pessoas importantes, com os artistas, com os jornalistas, e de repente a CNN entra nessa também. E ela vinha fazendo uma boa concorrência com a Globo News, com a Jovem Pan, com os canais de notícias. Mas, mas, a experiência mostra que tudo que começa com investimentos exagerados tem um fim estrondoso. E eu falo por experiência, porque já vi isso acontecer. Já fui beneficiado e já fui vítima disso em canais de televisão onde trabalhei. Não que a CNN esteja, assim, jogando a toalha definitivamente. Ah, vai fechar. Não, não, não. Não acho que ela vai fechar. Mas deu vários passos maiores do que a perna e agora não tem como acertar as contas. A não ser demitindo. E isso serve também para a nossa vida pessoal, para você, que está pensando em abrir um negócio. Você que está amargando o desemprego já há um bocado de tempo, arrumou um dinheirinho aí emprestado e tal, e está tentando abrir o seu próprio negócio. Seja ele qual for, seja ele do tamanho que for, um pequeno negócio, um negócio médio, uma empresa com maiores pretensões, vai por mim. Comece aos poucos e seja realista, para depois não se arrepender. Se bem que nesse caso da CNN, quem deve estar muito arrependido são os profissionais que estavam empregados em outras emissoras de televisão, foram seduzidos por propostas supostamente irrecusáveis e agora vão ficar desempregados em plena véspera de Natal. O que é aquilo que vem lá? É um pássaro? É um avião? É o Superman? É um disco voador? Seria o trenó do Papai Noel? As renas? Não, gente. O que vem vindo lá é o passaralho da CNN. Por outro lado, vários desses jornalistas que foram demitidos poderiam ser absorvidos pelo mercado, né? Num SBT, numa Record, na própria Globo, reforçando as outras emissoras, porque são ótimos profissionais. Quem não gostaria de ter a Monalisa Perrone, o Leandro Karnal, o Sidney Rezende e tantos outros? Mas vamos combinar que o momento não é dos melhores e tem muito, mas muito mais gente sendo demitida do que contratada. Inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.